Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante para nós. É verdade galera, taca o dedo aí ó, deixa o like aí para nós, para fortalecer o canal, valeu! Seu Sérgio! Ô seu Sérgio! Oi! Ah! O que é que você está fazendo aqui na minha casa, que eu não mandei lhe chamar? O que é que você está fazendo hein? Você não mandou seu Sérgio, mas eu vim que hoje eu estou precisando de você. Ei seu Sérgio! Eu não quero nem saber de você! Ei seu Sérgio! Abre essa porta seu Sérgio! Para nós conversar direito seu Sérgio! Mas, mas diga logo aí, o que é que você quer hein? Seu Sérgio! É porque eu quero fazer um forró seu Sérgio! Eu já convidei cachorrinho do brega para vir tocar aqui na serraria seu Sérgio, e não tem um canto para tocar seu Sérgio! Eu não quero saber de cachorrinho não viu? Seu Sérgio, quando eu vou levantar essa mão, eu vou devagar assim que você já sobrou o fomento do meu prefeito viu? Oi, oi, oi! Hoje eu estou com raiva viu? Seu Sérgio, está com raiva por quê seu Sérgio? Pode você! Naquele dia você lembra, lembra? Seu Sérgio, esqueça aquilo, que aquilo ali é porque naquele dia eu não estava precisando de você seu Sérgio, e hoje eu estou seu Sérgio! Sim, bonitinho, conversa bonita a sua né? Quando um está precisando de eu, não quer nem saber de eu, é quando está, vem aqui né? Seu Sérgio, diga que sim seu Sérgio, que cachorrinho do brega canta tão bem seu Sérgio! Não faça isso não seu Sérgio, meu prefeito está precisando do meu ex-prefeito seu Sérgio! Oi, faz dia que eu trabalho para a população da serraria já viu seu Sérgio? Deixa eu pensar primeiro viu? Ah, pois para esse não correndo em 30 segundos? Eu vou aceitar, modo prefeito, não é modo você não viu? Ai é homem, mas parabéns seu Sérgio! Oi, ai, ai quando, depois de um forró, você deixa eu tomar de conta do jumentinho dele, mas você deixa... Olha seu Sérgio, a partir dessa coisa ai, depois é que nós vamos conversar sobre esse assunto viu? Fala meu povo, serraria e região, hoje tem uma tarde de sol, o cantor Cachorrinho do brega, tudo por conta do meu ex-prefeito. Perfeito, Chico, é tudo de graça, com nosso amigo Cachorrinho do brega, não é não seu Sérgio? É verdade seu Sérgio! Apareça todo mundo lá, eu quero que salve ninguém da serraria e nem da região! Um forró, um forró, um forró filo! E é Cachorrinho do brega, estou vendo o sofô das lá me roubou! Vamos lá, vamos lá, vamos perder! Tá vendo ai doutor, sei o Chico, como é? Aqui é tudo que me dá ação! As eleições vêm ai e eu estou precisando do apoio de vocês viu? Para meu deputado! Certo? Ah doutor! Quando fica perto todo mundo tem ação! Eu quero ver meu seu Sérgio! Olha ai meu prefeito! Olha ai meu prefeito! Olha ai seu Sérgio! Está tudo bem certo! Opa! Eu estou carregando todo o pessoal aqui viu seu Sérgio! Estou carregando! Estou carregando! Agora aqui é transporte não filó! Não existe mais não! Valeu! Ex e futuro prefeito Chico! Agora aqui é um eleitor forte, é seu! Aqui é um babão bom! Eleitor bom! Ei filó! Babão não viu! Ei! Explique tudo por ai! Porque agora só falta o cantor! E eu vou buscar ele agora que ele está na rodoviária viu! Oi! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O cantor está onde? Está rodoviária! Fecha seu Antônio! Chega logo esse cantor! Como é que está esse caba que ainda não veio me pegar? Pelo amor de Deus homem! Ah meu Deus do céu! O sol já está quente viu velho! Deve ser aquele caba ali! Ô se fosse meu Deus! Ih! Ih! Opa cara! Para mesmo cachorrinho! Para para o automóvel! Ih! É porque meu transporte eu nunca ia até ai não! Vem até aqui onde está ai! Pronto! Pode dar certo! Dá certo não dá? Tá! Pois pronto! Eu vim no transporte agora quem vai é o cantor viu! Show! Pronto! Vai! Samunde que depois eu entrego o instrumento viu! Aí! Pronto! Vamos embora! Pode ir! Pode ir! Vamos embora! Vamos já já! Vai ser show até o dia amanhecer! E o rei do mato pode negar! Bora! Opa! Trabalhador! Prefeitão! Olha ai! Cheguei! Pronto que eu estou chegando né! Você já me trouxe o tocador? Trouxe! Trouxe! Trouxe meu prefeito! Tá um tocador! Ei! Agora eu vou botar meu transporte ali no estacionamento viu! Pronto! Vamos percorrer! Vamos arrochar o forró agora! Não! Tem estacionamento aqui? Tem! Tem! Beleza! 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 Meu menino! Muito bem! Com o coração de um bagueiro você não pode brincar! Com o coração de um bagueiro você não pode brincar! As coisas podem ir embora Bota um ponto final nessa nossa história Fique ciente que não tem mais volta Olha que eu sei que você foi a mulher da minha vida E hoje cedo a cena é a melhor descrevida Deixa uma dote de trepa e esquecer Essa bonita Mané, ó Mané, que acorda meu saco de osso? Acorde, acorda pra dormir, né? Meu Deus do céu, você não pode ver o bem, meu Deus do céu Se eu tô acordado, você é brigando Eu tô dormindo, você acorda eu pra brigar O que é, meu Deus do céu? O que tá acontecendo, hein? Escuta aqui, tu tá arrumando aquela doada, não, Mané? Hein? Tu tá arrumando? Tô, 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 o que é aquilo, meu Deus do céu? Aquilo ali, sabe o que é? É uma festa, uma festa Uma festa? Que festa é essa? Hoje não é de São Sebastião, não é de São 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 Nem de São Francisco, isso não é festa não, será que é festa? É uma festa no seu Sérgio Festa lá no seu Sérgio? E seu Sérgio, seu Sérgio não tem no cu que o Rato Roa tá fazendo uma festa agora, do céu? Mas, Mané Por que seu Sérgio tá fazendo festa? Mas, Mané, a festa é na cara do seu Sérgio, mas quem tá fazendo a festa é o ex-prefeito Chico, Mané O ex-prefeito Chico, do céu? O que, Mané? O que, mulher? E a festa toda lá, Mané? Eu vou acabar, eu vou acabar com aquela festa já já, viu? Você não vai não, sabe por quê? Não, pode só ficar doacone lá? Pode ser quem for, eu vou e acabo Mas, quem tá doacone lá? É o filho de Lampião, Mané O filho de Lampião? Sim Assim, eu vou acabar com a falsidade, viu? Eu vou acabar na falsidade, viu? Mas não, Mané, você não vai acabar com a festa lá não, Mané Você vai ver, eu vou chegar lá dançando E dançando mesmo, eu acabo com a festa Vai ver, vai ver É o filho de Lampião que tá doacone Não importa não Até, Mané Fala, sou rico bem ou vem Sou rico bem ou vem Sou rico bem ou vem Com a espatua que já dói lá segura seu doidinho Eita partea por dins Seu اب si lida vai contratar em Maracena Elas eleições, osy eleições Quem manda é seu môs, meu prefeito Está contratando até a vitória! Eu ouro e mostro a eles como eu acabo com esse forró, viu? Viu? A moleza foi grande, me pegou de surpresa, foi mesmo no dia que eu não estou com o buchinchado. Se eu tivesse com o buchinchado, eu acabava com esse forró só na bufa. Mas já que eu não estou com o buchinchado, vou acabar com pimenta, viu? Chegando lá, eu vou inventar aqui, vou dançar e vou soltar umas pimentas até eles começarem a espirrar e vai maltratar eu, mas não tem nada não. Eu é de âncora, bora do sertão, a nossa vida só vai no barriga com paz. Vê os velhos, atirar, atirar, sem dançar, não errei. Ah! 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 Vai louça, tirando em granadeira e garapuçando a montanha Vai, doutor! Vai, que corrida! Meu pacete é cabra! Ata! Eu posso cantar! Olá, tia manhã! Nós somos aniversários do Rio de Janeiro! Morela! Ata! Eu posso ir, moleque! Eu posso ir, moleque! Eita, sou eu! Eita! Ei, vovô! Vamos, prefeito! Bora, rapa! Bora, rapa! Eu quero que você pare de ti Eu quero que você pare de amor Eu quero que você pare de amor Eu quero que você pare de amor Vai! Vai! Eu posso ir, moleque! 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 Vai! Eu quero que você pare de amor 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 Obrigado.